Boa tarde pra você, Marcos Guimarães. Eu, Lórias, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. O julgamento já começou relembrando o telespectador sobre o caso. A Eliane Dourado, de 45 anos, foi encontrada morta no dia 6 de junho do ano passado. Ela estava dentro de uma fossa enrolada em um lençol. Bom, quem teria matado é o ex-companheiro que confessou, inclusive, o crime. Ele está sendo julgado hoje. O julgamento já começou. Pela manhã foram ouvidas as testemunhas. Aqui ao meu lado o juiz Geseir Alcântara, que vai falar um pouco mais com a gente sobre o assunto. Juiz, boa tarde pro senhor. Muito obrigado por nos receber. Pela manhã foram ouvidas as testemunhas? Sim, nós ouvimos três testemunhas, a filha da vítima e dois irmãos e o interrogatório do acusado. Agora nós paralisamos para o almoço e agora, daqui a pouco, nós teremos os debates entre o Ministério Público e a defesa. Esses debates são muito importantes também, né? Com certeza. Ele é fundamental no julgamento porque o Ministério Público, com certeza, deve sustentar a acusação e os defensores, por sua vez, faziam a defesa do acusado. Num primeiro momento, me parece-me, que é a legítima defesa. Eu acho que eu ia perguntar ao senhor, né? A defesa está trabalhando com essa questão mesmo da legítima defesa, né? Em que ele teria sido agredido antes? Exatamente. A alegação da defesa do próprio acusado do interrogatório é que ele foi agredido antes pela companheira, razão pela qual eles entraram em luta corporal e aí sim ele deu facadas nela. Já o Ministério Público, com base ali no inquérito policial, trabalha com a questão do feminicídio? Com o feminicídio, que no caso é uma qualificadora do homicídio, além também da acusação do furto, já que o Sebastião, autor, teria levado alguns objetos da vítima e também a ocultação de cadáver, tendo em vista que o corpo foi jogado numa fossa. Portanto, a partir de agora, com o fim desse horário de almoço, volta o julgamento e há possibilidade de um horário, que horas deve acabar? A previsão nossa é que por volta de 17 horas, no máximo, nós tenhamos o veredito. Até porque nós temos agora a palavra do Ministério Público, a palavra da defesa, pode ter réplica, consequentemente também a tréplica. Os familiares também estão acompanhando o julgamento, como é que tem sido? Os familiares, eles prestaram depoimento hoje cedo, entretanto, cumprindo um decreto da presidência do tribunal, em razão do momento, nós não estamos permitindo a entrada de familiares e de pessoas no plenário. Eles têm acompanhado pelo lado de fora. E pela manhã foram ouvidas quantas testemunhas? Dois irmãos da vítima, mais a filha da vítima. São três testemunhas no caso. A filha da vítima tem que idade? Como? A filha da vítima tem que idade? Hoje, com 31 anos de idade. Quer dizer, foi ano passado, tinha 30 anos. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Portanto, Luares, a gente continua acompanhando esse julgamento. Claro, o veredito, todos os resultados desse julgamento, logo mais no Cidade Alerta. Portanto, e amanhã também a gente traz as informações aqui no Balanço Geral. Obrigado, Marcos Guimarães, doutor GCI Coelho. Muito obrigado por nos atender aqui e trazer essas informações. Muito obrigado. Obrigado para vocês.